Gente, começando mais um novo vídeo de Super Metroid apresentado por mim, Tropical Angel Peço deixar que você deixe o like e aperta o botão de inscrição pra mais detonado, fera Bom, eu tô aqui, né? Eita, foi a carne Vamos lá Vou pegar uma carona aqui Vou pegar uma carona aqui Cadê a carona que não me aparece Fora a carona Tô procurando... Ah, apareceu a carona ali, ó Vou pegar uma carona aqui 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 Quero outra carona Vou pegar uma carona aqui Vou pegar uma carona aqui Vou pegar uma carona aqui Agora, viu? Vamos usar aqui o raio-x aqui Vou pegar uma visualizada boa Pior que nem dá pra ver direito, né, mano? Que bom Vou pegar uma carona aqui O negócio aqui não foi destruído Meio forte Vamos usar aqui uma bomba do poder E... Míssel adquirido, fera... Mãe... 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 SóininAKE... Porque foi um momento pequeno... Um segundo grupo, atenção e de tabas elites Mosaico, o hoxhese Hoxhese, no jazzo, man Tchau. Aproveita essa fonte de vidro para me recuperar. Irmã, não. Não vai cumprir. Não vai cumprir. Man, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Tchau. 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 Tchau.